Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato, estamos na semana, semana, é ué, semana RE, não é Resident Evil, mas é rumo ao estrelato, é bom galera, então eu queria falar uma coisa aqui, vale a pena ressaltar né, é que nas últimas 5 partidas que eu joguei, estava com a setinha boa, de verde a vermelha, ok? E olha o que vemos aqui véi, simplesmente 5 vitórias, isso aqui não vale porque eu não participei, tava com condição física ruim né, sei lá, ô moleque, ah, uma chama se acendeu né véi, uma chama se acendeu, eu já tava pensando em desistir dessa temporada já mano, mas agora, vamos jogar aqui, Um campeonato de um título que não conseguimos né véi, ah, aí sim, terminamos em terceiro na fase de grupo véi, deixa eu ver, agora que eu vi galera, aí sim Ah, terminamos em terceiro, ah, por isso que fomos para a Europa League então, o último lugar dali, perdão, último lugar ali da fase de grupo nunca vai, para a Liga de Campos, para a Liga Europa né, vamos jogar a Liga Europa nesse mostrado cara, mano, a Liga Europa é um campeonato que eu sempre quis conquistar, porque eu nunca conquistei né, mas se liga não tem como conquistar, porque a gente sempre, é, Para quem é, eu não to me gabando né, mas para quem é bom, sempre se classifica para a Liga de Campeões, não para a Europa League né, é bem difícil de perder a fase de grupo né, a menos que você esteja com um time meio médio assim, mas, se você estiver com um time adaptado, é difícil de você perder, classificar para a Europa League né, no mostrado é a mesma coisa cara, só que no mostrado você pode começar já com um time classificado né, para a Europa League, ou com um time, é, jogador de campeões, e vai para a Europa League depois né, Ah, vocês, vocês, vocês que me entenderam né, velho, como é que é o bagulho aqui, vamos lá então velho, haha, tem Liga Europa, agora fiquei um pouco feliz já velho, o Zaneu está indo embora, oxi, vem marcar o vacilo, uuuh, pé direito, é bastante primeira, mas, tenho certeza que o Boca Aberta vai ficar na frente ali, mas tá bom velho, Meio de campo de novo, voo, voo, quase, voo o Locadia, hum, se pegasse de bolera, caixa, bateu de primeira, uuuh, tá bom, voo o pé bom velho, esse cara velho, Locadia, droga, Goaço, tá lá mano, 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 tem que fazer isso cara, não dá para avançar velho, não dá para avançar, caraca, eu me redimite, tudo, a merda toda que eu estava fazendo na partida até agora velho, sério mesmo, A partida está uma droga, esse gol vai me redimir com certeza, tá lá mano, 1x0 para nós, o goleiro nem viu a cor da bola, isso é bom de ter potência de chute, né cara, Uma coisa que eu tudo reclamava também é a falta de precisão mano, mas tá aí agora, finalmente chegou, precisão de chute agora tá insano mano, Nossa, eu vou driblar o goleiro, mas não era tempo, gente marcando em cima e embaixo, vamos lá, acho que eu vou sair agora né, não, nossa lá atrás velho, Não dá nem tempo de chegar ali para cabecear, ooooh, que isso gente, não, 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 isso vai, marca velho, boa, isso aí, maluco, Tô perdendo uma hora, tomar gol numa hora dessa não mano, você tá louco fi, aí não hein, a Jackson ganha com um gol de diferença cara, incrível mano, Com a Jackson, não aceita empatar mano, ai ai, deixa eles, beleza, evoluir agilidade, ataque, drible e velocidade, e potência de chute né velho, 93, aí sim, trabalho em equipe e é feito, ok, vamos lá agora para a próxima partida aí, vigésima segunda rodada, terceira, perdão, E agora contra a Jackson, mentira, nunca será velho, 4 vitórias consecutivas aí, e agora, hum, hoje tem hora para ligar, mas não vou jogar, Ah mano, pô, podia me deixar, podia me deixar de fora desse jogo hein cara, é mano, jogo contra a Jackson de Milão vai ser nada fácil cara, Nada fácil mesmo né, então, é, vou tentar me esforçar o máximo aqui para me cansar nessa partida, e para na próxima, contra a Jackson, para não jogar né, Ah, não sei qual que é mais importante né, jogar contra a Jackson ou contra a de Milão, ah, eu não sei, se a Jackson perdesse agora hein, hum, que delícia que ia ser velho, Que delícia velho, mas vamos lá então, eu agora contra o Groening hein, jogar pensando na Jackson né velho, vamo lá, 3 emiscilla, eSal nearly 10, 2 minutos por ahowsley, um bom, goleiro assim,센 Safio com 05 minutos por ahowsley com 05 minutos tudo por ahowsley com 7 minutos por ahowsley com 05 minutos, oua goleiro isso aí, mbora vai, vamo lá, vamo prova, ambookado , a mim que segura velho, Tá lá mano mais um, fazendo um gol todo jogo,aí sim vou ser um artilheiro velho Vou lá Nossa! O que é isso? Neymar? Oh, o cara vindo por geral, mano. Por geral, Raul. Oh! Que susto, mano. Cofie. Cofiei, sei lá. Mais um. Droga. Não mirei demais pra chutar. Chantei ali. Boa! Boa, bela vila de jogo, hein. Ai, gente. Os caras não fazem gol, mano. Só eu que faço. Ai, ai. É difícil, mano. Só vai, fi. Só vai. Boa. Tá bom, tá bom. Não, não foi que chantei, não. Nossa, a bola parece que se deviu no goleiro. Nossa, se deviu na rede. Me deviu, foi reto. Uou! De peixinho, mano. Boa, mano Levin. Valeu, mano. Não sei se eu tivesse dominado eu ia conseguir. Não, velho. Se ele tivesse um pouquinho mais pra cima só era caixa, velho. Se o personagem dele tivesse um pouquinho só mais pra cima era caixa, mano. Certeza. Beleza, saí aplaudido aí. Se eu ignorar as vai que tu vai ver os aplausos, mano. Caralho. Ninguém aplaude ali, mano. Velho de careta, né. Vamos ganhar, cara. Tentando tomar esse gol aí. Os caras tão buscando. Os caras tão buscando. Falei, ó. Mas a gente tem goleiro também, né, velho. Zoei. Termina aí, saí logo, mano. Beleza, agora termina a partida aí. Mais uma vitória. É, agora a gente tem que estar pelo menos segundo isolado, né, cara. A gente tem que estar buscando na Jax. Buscar o segundão isolado aí, velho. A Jax com certeza ganhou, né. Hum, perdeu. Hum. Perdeu pro Heere, vinhete. Tente ganhar da Jax agora é GG, mano. Nossa, tente ganhar, cara, da Jax. Hum, que a gente ganha, velho. Eu vou assistir esse jogo, cara. Mesmo que a gente não... Não confie muito no resultado programado, não, velho. Eu vou assistir o jogo. Mesmo que eu estiver de fora. Vou assistir. Beleza. Estou escalado, né. Hum, setinha amarela, mano. Perfect, perfect. É a nossa grande chance de ficar a três pontos do Ajax agora, mano. O Trash tá ali já. Deixa eu ver aqui o melhor jogador deles. É o Bojan, com certeza. Não, Ericsson. Hum. Christian Ericsson. 58 gols. Vai ter mais gols do que eu, mano, na carreira. Olha o Bojan, 615. Esse Samsoni tem 10, né. Isso aí. O Sigtos aqui. 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 26 partidas só. Vamos lá, então, velho. Dá um save aqui. Quando chegar lá eu volto, beleza? Partiu. Os torcedores estão a dar tudo por nós. Portanto, vamos retribuir, dando-lhes o que eles querem. A vitória. Hum. Agora sim. O técnico falou com a gente aí. Isso aí, cara. Vamos tentar dar vitória, então, pro time, né. Fazer gol no primeiro turno. A gente ganhou de 1 a 0, né. A gente conseguiu marcar o gol logo no primeiro tempo. Segurar até o final, cara. Não importa quem vai fazer gol. Não importa quanto vai ser, mano. O que importa é só a vitória. Só isso, cara. Ganhar da Jax agora seria essencial pra nós. Vamos lá, então. Partiu. O que o néSSo está? A 40 segundos do jogo de hoje. Saudações calorosas. O que o tempo é a de todas, acompanhado por Luís Preta Malouro, irá fazer análise aos leitos do jogo de hoje. Olá, Pedro. Deixa-me também desenhar os dois vídeos a todos os espectadores. É um prazer estar aqui. E agora uma pequena decisão por parte do Luís Trata-Jogo. Estão esperando a partida que tem sido preferente na América. São duas equipas que jogam muito pelas faixas e afastam no entanto da América. Este é realmente um estado imponente. Um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. Isso aí, velho. Vamos quebrar a defesa deles aí. Marco Van. Krofk. É o cara que vai apitar hoje. Vamos lá, velho. A expectativa de um grande jogo aí. E esperamos ganhar, velho. Vamos lá. Droga! Passa muito perto, velho. Era o jeito. Não tinha pra quem tocar. Aqui mesmo vai... Uou! Na trave! Caraca! Mais um gol de cabeça, velho. Nossa, eu não tô acreditando nessa sequência de gol de cabeça que eu tô fazendo, cara. Na moral, mano... Mano, sem palavras pra esse gol de cabeça aí. Foi bom ter aumentado a altura do meu jogador. Aumentei uns de 5 centímetros, eu acho. Não me lembro direito. Depois eu vejo ali... É, pra comparar com... Com a temporada passada, né? Mas tá lá, velho. 1 a 0, mais um gol de cabeça, galera. Acho que é o quarto gol de cabeça que eu faço aí. Né? Nos últimos dois vídeos, cara. Isso tá sendo essencial se jogar esse cruzamento aí. A gente tá fazendo nosso gol. Pedido. Daqui mesmo. Boa. Tá bom. A gente tá fazendo mais um gol de cabeça, mano. É o nosso forte. Vamos buscar o trapézio. Ah, cruzou forte. Vamos ter na área de novo. Nossa, cruzou muito lá. Cara, tá buscando a falta, velho. É isso, né? Já mais visto no PS2. Mas tá bom, velho. Terminou o primeiro tempo aí. Eu falei, cara, que seria bom se eu já expelisse na parte anterior, cara, disso. Aqui a gente tem que garantir a nossa vitória. Olha esse chute. Passou bem perto, cara. Nossa, esse é um golaço, hein? Não! Olha isso que eu temi. É goleiraço! Caraca! Nossa, eu chutasse, velho. Tá colocadinho já, hein? Desde que saiu Royce, entrou o policier. Vamos ver se eu jogaram a deles aí. Droga, eu sabia. Impedido! Não, gol de mão! Gol de mão não vale, mano. Caraca, nós nos salvamos, velho. Foi isso. Eu sabia que a gente ia fazer uma... Trama alguma coisa agora, velho. Boa! Ah, cara... Droga. Não! Eu espero que sem passar, não. Você é louco, mano. Tá aqui mesmo? Na trave de novo, velho. Não creio. Caraca, que partidaça, velho. Que jogaça é esse, mano? Vai, Scar. Era teu, filho. Era teu, Scar. Scar parece que ele ainda é muito seguro pra chutar, não. Porque ele sempre quando tá na área aqui, ele... Ele toca. Não, velho. Não, não. Tudo errado. Boa. Achei que enganou o goleiro. Nossa, o goleiro é bom, hein, velho. Tito. Não, não, não. Finalzinho, não, cara. Tuma gol no finalzinho é a pior coisa que tem. Boa, Tito. Isso aí, mano. Ganhamos do Ajax. De novo. Por 1 a 0. Era exatamente o que eu queria, hein, velho. Oxi. Fazer gol no primeiro tempo. E segurar até o final, cara. Falei. Essa é a manha pra ganhar do Ajax, velho. Mas já na Master League é o contrário. Na Master League... Tem que massacrar o Ajax até o final. Porque aí é aquele desimpato. Mas tá bom, velho. Bom trabalho. Sabia que eu tinha contato contigo. Isso aí, mano. Confiança em alta. Os resultados não importam por enquanto, né. 17 gols na Liga. Ninguém sabe que no vídeo passado eu já tava com 9 gols. Agora já tô com 17 gols já, velho. Beleza. Vai começar a Europa League aí agora. Mas já temos que eu não vou participar já, porque... Quê ver, ó. Nossa, eu vou jogar. Nossa, caguei essa aí agora, hein. Aí, agora vai dar pra jogar. Beleza. Então vamos estrear pela Europa League agora, contra a Inter de Milão. Meu futuro melhor time. Já, já vocês vão saber porquê, mano. Vamos lá, então. Jogo de ida agora. Nem a oitava de final. É a primeira rodada mesmo. Porque a oitava de final acho que é depois dessa ainda. São 32 times, né. Pra jogar. Olha lá, ó. Beleza. Mano, agora eu fiquei bolado porque não fiquei de fora, tá ligado? Foi muito estranho. Mas o bagulho é o quê, velho? Estamos jogando em casa, certo? Hum, evitar tomar gol, velho. Só isso. Vamos lá, então, velho. Jogo do meu futuro time, como eu já disse. Partiu, velho. Até agora eu também não entendi se estádio do Dragão, hein. Na Europa League, velho. Chegar na nossa casa normal, pô. Como estrear seus box. Olha esse uniforme, cara. Da hora. Realmente, enorme expectativa, hein, velho. Vamos pressionar a Inter aí pra me contratar aí pra temporada que vem. Eu quero jogar lá, mano. Vai ver, galera. A Inter vai ser um time que eu vou jogar por muitas, muitas temporadas, cara. Vai ser meu time, praticamente, ali, ó. Pelo menos o... É o que eu tô querendo dizer. Porque nesse rumo, sei lá, o teu objetivo é... Claro, ser o melhor do mundo. Mas o objetivo mesmo é... Buscar a Inter, tá ligado? A Inter é como se fosse uma trapézia descendente, velho. Nossa, mas logo a Inter? Tem muita camisa, sei lá o quê. Galera. Futebol. É... Pera aí. Futebol real é uma coisa, né, cara. Agora, os pés aqui, o P2 é outra coisa. Já já você vai saber porquê a Inter é melhor. Vai se jogar no armostrado com o P2 em 2014, tá? Vai, cara. Nossa, demorou demais pra chutar, velho. Logo que tu quei a pé esquerda, hein? Mano, olha essa torcida, velho. Desculpa, Inter, mas eu vou ter que deixar meu gol em ti, mano. Olha lá, mano. Mano, a torcida deles é muito massa, velho. Na moral. Mais um motivo pra se jogar na Inter também, velho. Ah lá, velho. 1x0. Na Europa League. Nossa, é radaço, mano. Fome aí também. Beleza, terminou o primeiro tempo aí. Ai, ai, velho. Tá difícil, mano. Mas que eu tenho conseguido fazer o gol, os jogadores do meu time estão conseguindo me achar direito, né? Vamos lá, velho. Uma hora sai mais um aí. Se Deus quiser. Ele fica tranquilo pro jogo 2. Não! Que isso, rapaz? Não é que eu tô cansado já, velho. Olha só, o chute tá ficando meio lento. Tá pegando meio que muito embaixo da bola, ali, ó. Eu reconheço já que o cara tá ficando cansado. Nossa, olha isso, velho. Já era. Meu carinha não aguenta mais não, velho. Me tira daí, técnico. Me tira que tá insano. Olha isso. Até o Lokada também não tá aguentando mais. Tira meu carinha aí, porque tá... Nossa, não tirou, velho. Tira meu carinha, você vai acabar com a minha perna, mano. Tira meu carinha. Olha isso, mano. O moleque não tá aguentando mais. Tira estando pro gol também só pra dar uma enrolada, só pra dar uma enroladinha, né, velho. Boa, isso aí, velho. Beleza, galera. Ganhei uma primeira partida aí. Jogo de ida, né. Um gol meou os 32 minutos. Será que... Não vou jogar a próxima partida, velho? Será? Vamos ver. Agora é muito provável que não, mas... Eu fui certamente essencial aí pro time. Né. Dá uma tranquilizada aí, velho. Tomar gol em casa é a pior coisa que tem em mata-mata. Beleza, então vamos lá, velho. Nossa, eu vou jogar ainda, mano. Eles querem me deixar de fora do jogo de volta, né. Isso sim. Ah, então vou trazer aí, então tem que parar, velho. Senão o meu bonequinho vai ligar. Chega, técnico. Nossa. Beleza. Estamos numa sequência de vitória insana, velho. Sete vitórias seguidas, velho. Nossa, depois da... Da queda ali na Champions League, o time... Me recuperado insana, né, velho. Não foi só eu, não, mano. Então, vamos lá aqui, salvar aqui. E pra gente fazer a nossa última partida do vídeo, beleza? Terminar aqui, eu volto lá, beleza? Perfeito. Ah. O que o meu carinha fez ali, velho? Perfeito. O que eu queria tá lá, mano? Bom, acho que eu não ia fazer gol nessa partida, porque o meu carinha tá rirando já, velho. Mas tá lá. 1x0, velho. Gol em todas as partidas aí, mantendo atualizado, velho. Vamos buscar o Ajax, velho. Partiu buscar o Ajax. Vamos. Se liga, hein, galera. Ah, o cara me empurrou, mano. Vai gerar mais um gol ali, já. De cabeça. Saca a vida. É, galera. O carinha já tá cansado, já. Provavelmente eu vou sair agora. Tô precisando fazer mais nada em campo. A gente já tá rirando, já. Deu certo. Deu certo ainda. Passa. Provavelmente eu vou sair agora, né, velho. Deixa eu ver. Se é bom sair, é claro. Olha só. Ah, não vou sair não, porque é bom não vai sair mais. Tá bom, fiquei até o final aí. Pra ajudar o time, né. Eu consigo fazer mais alguma coisa. Olha só. Ainda eu. Ah, não deu. Ah, peraí. Ah, não vai dar não. Não vai dar não. Nossa, né. Fiquei no chão ainda. Me limitar aqui logo até... Até que eu não me tirar o próximo jogo aí, porque eu já estou contra a Inter. Contra a Inter eu quero jogar. Tá bom, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, seu favorito. Desde já, eu quero agradecer muito aí pelo feed de vocês, pelo feedback. O cara, tá insano. Já que você ganhou ali. Estamos chegando aí de 15 a 20 likes, cara. Tá gostando demais. Desde como eu soltei aquele vídeo das contratações do Master League, os vídeos de likes. Eu tô subindo pra caramba, cara. Eu quero agradecer a vocês aí, beleza? Quem é novo inscrito aí, seja bem-vindo ao canal, cara. Pode esperar muito mais Monster Lato, Master League aí. Conteúdo de PS2. Sempre vai ter, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho